Oi meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos e todas bem-vindas ao nosso AME.CAST. Esse é o nosso programa de número 2, programa Entre Espíritos. Solta a vinheta aí, Chiquinho. Se você não assistiu ao nosso primeiro episódio, a gente vai colocar o link aqui em cima e no final também nós vamos colocar nos comentários. Se você está assistindo aí, dá uma curtida, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Se ainda não segue os nossos canais, segue o canal do Grupo AME Oficial e do Clube de Arte. Esse programa Entre Espíritos é uma parceria com o Clube de Arte. Para dar continuidade ao nosso programa de número 2, onde continuaremos falando sobre o CD Parnaso, 25 anos do CD Parnaso, estamos aqui com Expedito Brito. Olá! Meu amigo Expedito. Como vai, Regis? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Continuaremos falando sobre o CD Parnaso. CD Parnaso, do livro Parnaso de Alentúmulo, 25 anos de lançamento. Vamos puxar do primeiro programa, você falou de Humberto de Campos. Humberto de Campos reclamou quando Chico, em 1932, lançou o livro Parnaso do Alentúmulo. Nesse livro, nós tínhamos 60 poemas de 9 autores brasileiros, 4 portugueses e um desconhecido, todos desencarnados. E Humberto de Campos reclamou. Humberto de Campos, encarnado, membro da Academia Brasileira de Letras, publicou no Jornal do Rio de Janeiro o seu temor. Onde é que isso ia parar? Já era difícil viver de literatura concorrendo com os vivos, agora concorrer também com os mortos, como é que seria? E interessante, Regis, é que na segunda edição do Parnaso de Alentúmulo, em 1935, Humberto de Campos, desencarnado, é convidado para fazer o prefácio dessa edição. Então, vamos começar sobre o prefácio dessa segunda edição. E aí eu deixo o recado para os nossos ouvintes, para o nosso público, dá uma olhada na segunda edição do livro Parnaso de Alentúmulo, ou nas edições mais novas, porque esse prefácio é mantido, e é um prefácio lindo, extenso. Eu vou ler aqui apenas duas frases de Humberto de Campos, que é interessante, apesar de ter sido falado por ele, psicografado pelo Chico, há tantos anos, é extremamente atual. E aí Humberto de Campos diz o seguinte, Na atualidade, afigura-se-nos que os brados de todos os sofredores e infelizes da terra se concentram numa súplica grandiosa que invade as vastidões. De pé, os mortos. E aí ele põe aqui uma exclamação, deixando aqui claro a força, a intenção dessa frase. De pé, os mortos, exclama-se, porque os vivos da terra se perdem nos abismos tenebrosos. De pé, os mortos. Os institutos da civilização têm sido impotentes para resolver o problema do nosso ser e dos nossos destinos. Forte, né, Héris? Forte. E se somos ainda um planeta de prova e expiação, não poderia ser mais atual. Não, não poderia ser mais atual, né? Nós estamos gravando esse programa em outubro de 2023 e no momento estamos passando por mais uma nova guerra, né? Nesse conflito de Israel, antes já temos o conflito também da Ucrânia e Rússia. É, muito triste esse momento, né? Muita dor, muito sofrimento. E a gente entende que se é rompe uma guerra como essa que a gente está vivendo, todos nós, de alguma forma, temos responsabilidades. Ninguém está impune numa situação como essa, de tanta dor, de tanto sofrimento. Ninguém pode ser feliz. Mas aqui no Brasil, mesmo fisicamente longe, né, do Oriente Médio, não dá para a gente ser feliz. Não dá para dormir tranquilo, né? Não dá para viver em paz, sabendo que tantos irmãos estão sofrendo, crianças, mulheres, idosos, né? Pessoas que, teoricamente, não têm nada a ver com aquilo, muito embora a gente saiba que nada é por acaso. A gente está sempre no lugar certo, na área certa, vivendo a circunstância correta, né? Verdade. Mas aí a atualidade, né, do Humberto de Campos, né, falando que os nossos institutos, as instituições, as nossas religiões, né, a nossa sociedade ainda não conseguiu resolver os conflitos mais básicos. E esse foi o prefácio da segunda edição. Prefácio da segunda edição com o Humberto de Campos. Tivemos essa comunicação direta do Humberto de Campos a respeito do livro, né? Não só ele contribuiu com as poesias, mas com o próprio prefácio. Aí vamos voltar para o CD. Houve alguma comunicação exclusiva para o CD, para aquele trabalho que estava sendo efetuado por vocês? Ah, legal. Houve, né? A gente, como falamos no primeiro programa, né? A gente percebeu desde sempre a presença muito, muito marcante da espiritualidade. Nos inspirando, nos amparando, né? Nos, de alguma forma, nos ajudando a conduzir o processo de produção desse CD. Mas isso se tornou de forma muito efetiva quando já o próprio CD produzido e aí as dificuldades financeiras para lançar, né? Para tornar material, né? As gravações que foram concluídas. Nós fomos procurados pela espiritualidade na figura de Manuel Quintão e Manuel Quintão, é preciso abrir aí esse registro, né? Manuel Quintão foi presidente da FEB por vários mandatos, foi membro da diretoria da FEB por várias décadas, né? E foi aquele que recebeu os manuscritos das mãos de Chico Xavier, né? Daquele jovem adolescente, né? De 22 anos, com os textos dos poetas mortos. E Manuel Quintão volta através da psicografia do nosso querido Nilton Souza, né? Um irmão muito querido, um médium muito respeitado no nosso movimento espírita do Ceará. E através da psicografia de Nilton, Manuel Quintão se manifesta, né? Trazendo para o grupo AMI a atualidade da obra Parnaso de Alentúmulo e a necessidade de que ela viesse daquela forma trazida como um CD. E aí eu queria ler o texto, né? Então, o médium que recebeu a mensagem foi o Nilton Souza, aqui mesmo em Fortaleza. Aqui mesmo em Fortaleza, né? Através do Nilton, nós tivemos três comunicações mediúnicas diretamente relacionadas com o projeto do CD Parnaso de Alentúmulo. A primeira de Manuel Quintão, que ele intitulou o texto como Fábula, né? Ele conta uma pequena fábula e depois ele situa no nosso projeto. Tivemos a presença de Meimei, que nos... Nossa querida Meimei. Nossa querida Meimei, né? Aos que não sabem, eu sou frequentador, voluntário do Grupo Espírita Meimei. É, que tem o jeitão da Meimei, né? A meiguice, a doçura, né? O Grupo Espírita Meimei traz isso para a gente mesmo. Verdade. E Meimei, também através do Nilton Souza, se voluntaria para nos ajudar a diminuir a lacuna financeira, né? Para que a obra fosse concluída e divulgada, né? E aí o Newton psicografa 20 textos de Meimei, com belíssimas mensagens, né? Destes 20 textos, nós fizemos um CD chamado Sois Deuses, com 10, e devemos fazer em breve a gravação das outras 10 mensagens. E essas mensagens também estão gravadas no nosso canal, né? Também estão lá, temos uma playlist. Uma playlist de Sois Deuses, né? E essa presença da espiritualidade demonstrou a preocupação deles, né? Como co-partícipes desse projeto, no sentido de que ele precisava ser concretizado, ser concluído, que ele precisava chegar até esses corações. Ele precisava vir de fato à tona, né? Não podíamos morrer ali na praia com o CD gravado, mas não prensado, não reproduzido, né? Vamos então à mensagem de Emanuel Quintão, que intitula-se Fábula. O inverno chegava, os animais se recolhiam. No vasto campo, as duas únicas árvores que o adornavam, debatiam. Sou forte, sou robusta, meu tronco suporta a ventania. Tu, porém, és frágil e pequenina. Ao lado, a árvorezinha tremia, tremia ao vento frio. Era a invernia. Calada, ouviu e muda permaneceu, deixando correr de seus tristes olhos apenas grossas lágrimas. Talvez fosse o adeus. Notando-lhe o estado d'alma, no entanto, a grande árvore apenas riu com sarcasmo, balançando os galhos seus. E veio então o temporal, sob nuvens plúmbias em dias e em meses. O vento, afoito e descontrolado, chicoteava tudo o que encontrava à sua frente. Mais forte, mais poderoso e ameaçador. A grande árvore enrijeceu, firmando suas raízes nas entranhas da terra. Porém, porém, o vento, qual gênio invencível, a arrebentou ao meio. Quase morta, a orgulhosa, em breve lance, apenas viu o pequeno arbusto, balançar e balançar. O vento forte rodopiava, fazia curvas, retornava, entretanto, a pequena árvore se inclinava como a respeitar-lhe e bem dizer-lhe, dando a última lição de humildade que sua irmã maior poderia receber. E, embora o temporal a castigasse, ela se manteve. Após o inverno, a cor voltou, o campo refloriu e a humílima árvore permaneceu. Seus galhos cresceram, dobrando-se ao chão, como a beijar as rosas, suas irmãs de criação, tornando-se pouso seguro aos pássaros, sombra aos viandantes, lição de submissão. Caros irmãos, semente ao solo, chamados do Cristo, Parnaso de Notas, Deus vos inspire a criação. Revejo na memória as letras dos poetas que, chegando das plagas de Minas, o médium, um moço primário de mais ou menos duas décadas. Como guarda-livros, a missão agora era a análise. Eis, porém, que me surpreendi. Os poetas mortos falavam, escreviam suas métricas, suas sílabas e fonemas. Deslumbrado, foliei página a página, sentindo na mente o sabor da vida que pulsava em cada letra, em cada quadra, verso, soneto. Em Augusto dos Anjos, até os vermes, eram imortais. No desesperado antero, Deus descia do altar universal para falar de si. O simbolismo tinha metáforas metafísicas. Castro Alves era mais que condoreiro. Sem asas, nos fazia voar, além do próprio firmamento. Casimiro de Abreu, nos falava novamente de amor, porém, eterno, imaculado. João de Deus estabelecia a força de sua fé, convertendo em verde as figueiras secas daqueles que a perderam. A cultura de Antônio saltava aos olhos naquele Parnaso, revelando uma academia de letras pox-te mortem. Não hesitei, levando-a em breve tempo à deliberação da Casa Mater. Então, o livro apareceu nas prateleiras, despertou a curiosidade, fez surgir a polêmica, abismou o ceticismo. A obra, enfim, se proliferou, fazendo morada em muitos arraiais espíritas ou não. Porém, foi esquecida pela inversão dos valores, pela decadência dos currículos, pelo descaso dos academicistas. revivê-lo seria preciso num livro? Talvez. Porém, a cultura não mais a concebia. Outra forma, então, surgiu a música. Por que não a música? Sim, a linguagem do coração, das notas, dos tons, chegando em diversas direções, em variados rincões. e o Parnaso fez-se melodia, dos poetas, o som da imortalidade. Convocaram-se grupos, artistas, traduziram os poemas em partituras, maestros, a executaram em sublimes concertos. Porém, o som encantador e reprimível não chegava aos ouvidos moucos dos carnas em pedernidos. Convoquem grupos terrenos, disse uma voz varonil. Desdobramentos se deram, reuniões mil, alguns ensaiaram, outros tentaram em vão. Apenas um conseguiu. Parnaso, 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 na voz dos cantores, na mente dos amores, no íntimo dos perdidos. Porém, porém, a cultura, a cultura, o Parnaso é semente do amanhã. Sois, então, os profetas da nova arte que irá vibrar em notas à futura humanidade. Já não é o bastante? Quem se lembra de Chico Parnasiano e da árvore humilde? Desejais os aplausos do mundo e o que levareis convosco, seres imortais? Sim, a semente, as sementes. Vosso começo, vosso suporte agora é trabalho, porém, suporte a novos trabalhos, sementes que germinam à luz de novos cantos em CDs, em cassetes, não importa. O mais fácil pode executar o impossível. O mais barato, quando administrado, pode surtir o mais dispendioso. A cultura não sofrás, é um velho edifício corruído pela inécia, desabará. Cantai, então, o poema à luz, plantai perdão, ensino de Jesus. Manoel Quintão. Esse texto trazido pelo Niltinho, eu lembro, Reginaldo, como se fosse essa noite, na nossa reunião do Grupo AME, quando ele trouxe muito emocionado e leu para nós essa página de Manoel Quintão, que traz toda a emoção dele, você percebe isso na fala, a emoção do Espírito e a intimidade do Espírito com os textos, com o momento histórico, com o Chico. Sim, ele conta a parte do Chico do livro. Agora, essa mensagem, ela foi enviada, ela foi recebida no momento da metade da produção do CD, foi logo no começo, antes de partir para alguma gravação? Não, nós já estávamos, nós estávamos já, já finalizando o processo de produção com dificuldades financeiras para concluir, para concluir a obra, né, porque foi um projeto de muito fôlego, né, um CD com muitas vozes, né, com 16 canções, então, na época, né, não se tinha as facilidades que a gente tem hoje, né, a gravação devia ser muito mais difícil, muito mais cara, a gravação era cara, né, você manter por tantas horas, né, esse projeto não foi fácil, e depois vinha o maior desafio, que era transformar aquilo que foi produzido, gravado, masterizado em um CD, né, isso não foi fácil, e aí, o Manuel surge e ele diz muita coisa que tem muito significado para a gente, né. É interessante que logo depois da poesia, que ele inicia com a poesia, né, ele fala dos CDs, dos sementes, chamado e o Parnaso, é, ele foi muito cirúrgico, né, e nos provocou muito, ele nos provocou muito no sentido de que precisávamos de coragem, né, de humildade, né, e também a música Seres Imortais, né, que ele coloca. Ainda cita Seres Imortais, né, ele faz o tempo todo, né, um link, né, a humildade do Chico, a humildade do pequeno arbusto que venceu a tempestade, né, e o grupo vivia uma tempestade naquele momento, né, o grupo vivia um momento que ele ele temia não conseguir concluir, né, o trabalho, porque financeiramente estava muito distante das nossas possibilidades, né, nós buscamos diversas formas de patrocínio, porque nós imaginávamos, né, que quando nós disséssemos para qualquer pessoa, estamos gravando o Parnaso de Alentúmulo, as portas se abririam facilmente. Parecer dinheiro jorrando. É, né, e havia apoio de todos os lados, porque era Parnaso de Alentúmulo, né, não éramos nós, não era o grupo AMI, mas era a obra Parnaso de Alentúmulo, aquilo seria uma coisa buscada por todos, né, e as portas foram se fechando, né, e aquele patrocínio que nós imaginávamos que seria conquistado de forma fácil, não veio, realmente não veio. Isso foi em 1998 ou foi um ano antes? Não, isso foi já, isso foi em 1998. 1998, né? 1998. Porque o CD foi lançado em 98, né? Foi sim. E eu me recordo que da mesma forma como ele, né, nos concitou aqui a importância da mensagem do livro, né, o quanto essa mensagem do livro era algo para o futuro, o quanto era uma semente como aquelas que lançávamos no início, né, e precisava ser regada ali com o nosso suor, com a nossa boa vontade, mas também com a nossa humildade, né, ele nos lembrava que nós não podíamos fraquejar, né, endurecer como a árvore orgulhosa, né, nós tínhamos que ser humildes como Chico o foi e como arbusto, né. E aí falou de humildade, fez o link com as obras anteriores, e ele disse uma coisa interessante, né, o mais simples financiando o mais complexo, né, querendo dizer, nós tínhamos outros trabalhos que podiam nos ajudar a financiar aquela obra que estava nascendo, que precisava nascer, que era o Parnasso, né, e interessante, ontem nós nos encontramos com o Tom, né, com o Antônio Trajano, né, e foi um encontro muito lindo, né, assim, fazia algum tempo que nós não reencontrávamos o Tom, e o Tom foi uma figura importantíssima para a conclusão desse trabalho, mesmo, né, porque na busca de patrocínio, né, de encontrar caminhos, o Tom nos trouxe uma solução, né, ele nos apresentou uma solução, encontrou uma pessoa que nos emprestaria o recurso, eu infelizmente não lembro agora qual era o valor, já faz algum tempo, então, provavelmente era uma outra moeda, inclusive, né, mas a pessoa que poderia financiar deixou claro que não doaria, que nos emprestaria, e acrescentou um detalhe que para nós foi bem difícil de aceitar, nos emprestaria em dólar, então, foi assim, para nós foi um, foi assim, um baque, né, gente, meu Deus, a única porta que se abriu, se abriu em dólar, e vou fazer um parêntese aqui, o Expedito falou ontem, falou agora do Pontrajano, isso foi um encontro que teve ontem, um momento de oração que teve num shopping aqui de Fortaleza, né, no shopping Iguatemi Bosque, que abriu as portas para o GEP, Grupo Espírita Paulo Estevam, e ontem nós tivemos presente nesse momento de oração, junto, tocando, e junto depois com o Tom Trajano. E foi um momento lindo, né, muito lindo, de muita emoção. É, tem até alguns pequenos trechos das músicas que nós tocamos lá no nosso Instagram, só seguir lá, Grupo Amo Oficial, no Instagram. E aí o Tom entrou nessa jogada como uma peça, assim, no tabuleiro definitiva, né, ele me deu um checkmate, né, depois que ele nos disse que o dinheiro poderia ser emprestado, mas teria que ser devolvido em dólar, corrigido pelo dólar, eu me reuni com o grupo e a minha decisão foi, olha, nós não vamos pegar esse dinheiro dessa forma, a gente não vai ter como pagar, é muito arriscado e tal, né, e eu liguei pro Tom, eu disse, Tom, eu queria lhe agradecer e tudo, mas a gente não vai, não vai poder aceitar a proposta, porque nós não temos garantia de que vamos conseguir, porque havia um prazo, né, a pessoa que emprestou, né, disse, olha, vocês devem pagar de tal forma, corrigido pelo dólar, e aí eu disse, lhe agradeço muito, mas nós não vamos ter como aceitar, o Tom foi implacável, ele disse, expedito, posso lhe ser sincero, meu irmão, carinhosamente, né, como ele sempre o é, se vocês não acreditam no trabalho de vocês, quem é que vai acreditar, meu irmão? como é que vocês vão levar isso à frente com essa falta de crença, se vocês não acreditam que poderão concluir o trabalho, vender, e converter essa venda em recursos para financiar o próprio trabalho, como vocês pretendem seguir em frente? vão guardar a obra, vão colocar a luz debaixo do travesseiro, debaixo da cama, debaixo da mesa, ou vão colocar no candeeiro, como nos orienta Jesus, eu imudeci, porque as palavras dele eram precisas, era isso mesmo, a porta que se abriu para nós foi essa, que veio mesmo para brigar com o nosso orgulho, nosso orgulho, a nossa vaidade, nós estamos gravando Parnaso, então todo mundo vai nos ajudar, e não era bem assim, a obra Parnaso, o CD veio para nos ensinar humildade, e dizer, não, baixa a bola, o trabalho é de vocês, vocês é que tem que conseguir o recurso, vocês é que tem que mover as energias e as forças para que a coisa se concretize, e naquela ligação eu aceitei, voltou atrás, voltei atrás, e ele tinha razão, e nós aceitamos o dinheiro, e foi extremamente útil, concluímos a obra, a partir dali o grupo, que já estava muito coeso, por causa do processo de gravação, mas havia se desestimulado pela dificuldade de vencer a barreira financeira, ganhou nova energia, estabeleceu metas de venda dos produtos, e o engraçado é que a gente tinha duas maletas, uma maletinha azul e uma vermelha, não tem nada a ver com o time de futebol, viu? Uma maletinha azul e uma vermelha, e a gente enchia a maletinha, essas duas maletinhas toda semana, e era a nossa meta de venda, se nós... Para é venda, né? Não, não, a gente recebeu o dinheiro, produziu, fez... O dinheiro que recebeu, já concluiu, já fez... Já fizemos o curso, finalizamos, e estabelecemos, nós tínhamos que pagar conforme o acordo, e corrigido em dólar. Tinha que correr para vender, para poder... Então, aquilo fez com que o grupo ganhasse um dinamismo, de buscar espaços de apresentações, e nesses espaços de apresentações, fazer um esforço de venda, aquela coisa de estar presente, de fazer o ombro a ombro, no sentido de incentivar, de fato, as pessoas a nos ajudarem levando o produto para casa, não era uma doação, era a compra de um produto primorosamente feito, com muito carinho, mas aquilo fez com que nós percorrêssemos um número grande de casas espíritas, com a meta a ser atingida, em muito pouco tempo, né? Então, aquele estímulo que o Tom nos deu, né? Que a pessoa que nos emprestou o dinheiro, né? Nos deu, na verdade, exerceu sobre nós um fator extremamente positivo, né? Porque nós cantamos mais, divulgamos mais, nos esforçamos muito mais para que a obra fosse mais vista, mais conhecida e de forma mais rápido, porque precisávamos cumprir com aquele compromisso. E aí, casou com a mensagem anterior, porque o principal desse CD era novamente trazer os poemas, as mensagens, só que agora musicalizadas, né? Musicalizadas. E vocês estavam fazendo essa divulgação nas casas espíritas, né? E ao lançar o CD, espalhando não só no meio da doutrina espírita, mas... É. A gente... E eu entendo que, principalmente naqueles primeiros anos, e como eu falei, o Parnasus foi o produto do Grupo Ami que mais vendeu, historicamente, ainda é assim, né? E que, vencidos os primeiros momentos e as primeiras dificuldades, com aceitação muito grande, né? Me recordo que, imediatamente depois ao lançamento do Parnasus, já com os CDs em mãos, né? Houve um grande evento, um congresso, né? Realizado pela nossa federação. E o Grupo Ami teve a oportunidade de... FEC ou FEB? FEC. FEC. FEC, Federação Espírita do Estado do Ceará. E o Grupo Ami teve a oportunidade de fazer uma grande apresentação durante o congresso e divulgar, né? A obra, divulgar as músicas, né? E com estandes de vendas. E a gente... E a federação se precaveu, e comprou um grande volume de obras do Parnasus, do livro Parnasus. Do livro. Tínhamos os CDs disponíveis e tínhamos o livro. E o livro não tinha saída, né? Assim, não tinha saída expressiva, né? Vendia de forma muito esporádica, né? Pelo menos era essa a nossa realidade aqui no Estado. E a partir daquele processo de divulgação e naquele evento, a nossa federação esgotou toda a obra. É mesmo. Né? Todos os volumes que ela tinha foram vendidos. E isso se manteve de forma sustentável, sustentada durante muito tempo, né? Porque estava na memória daquelas pessoas, centenas e centenas de pessoas, estavam, de alguma forma, algumas pela primeira vez tendo acesso aos textos de Parnasus, né? Outras estavam ali relembrando, né? Aquilo que já conheciam e a música ajudando a aproximar, né? A mente, né? O raciocínio, a razão através do coração. Né? A música era o sentimento que a música provocava permitindo que as pessoas se aproximassem do conteúdo da obra, né? desse grito de imortalidade que o Humberto de Campos coloca tão bem, né? De pé os mortos. Agora, Manoel Quintão, que você falou, né? Que desencarnou em 1954, mandou essa mensagem em 1998, essa foi a primeira mensagem e ele mostrou, né? Lembrou ao grupo AMEN da importância do CD Parnaso trazer novamente essas poesias musicalizadas. Mas não foi só essa mensagem que você recebeu, né? Você recebeu o que você bem disse ali e recebeu também um puxãozinho de orelha, não foi? Outras entidades queridas, muito queridas, se aproximaram ostensivamente do nosso trabalho. A exemplo... Mas, antes de você falar, vamos dar um tempinho que a gente vai ouvir uma das músicas do CD Parnaso, a música Mensagem Fraterna. Inclusive, essa música, bem como todas as outras músicas do CD Parnaso, estão nas plataformas do Spotify, do Diesel, do Apple, do YouTube Music. Então, todo o CD Parnaso, a gente pede a ajuda de vocês, ouçam, curtam, divulguem entre os seus amigos, entre o meu espírita também, para aqueles que ainda não conhecem a obra. meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, ilimitado. eu sei que às vezes choras nos derrubando ao silêncio da força que interpelas, de todas as respostas e as respostas mais doces e das revelas. hão de trazer-te alegre e deslumbrado. ouve o teu coração em cada prece meu irmão Deus responde Deus responde em ti mesmo e deslarece meu irmão com a força eterna da consolação da consolação que te domina que te domina que te domina da voz de Deus em luz de redenção de redenção de redenção despedito. Então retornando, fala pra gente qual foi a outra mensagem que o Grupo AME recebeu? Nós recebemos e ficamos muito felizes extremamente felizes porque nós admiramos demais o trabalho desse espírito nós recebemos uma mensagem também de Leopoldo Machado e o conteúdo da mensagem de Leopoldo Machado e muita gente do movimento espírita conhece o trabalho de Leopoldo Machado um trabalhador muito valoroso no ambiente da arte da música espírita e a mensagem dele apesar da forma ser diferente da de Manuel Quintão também segue no mesmo rumo o rumo do incentivo ao trabalho o rumo da necessidade de se esquecer as dificuldades e focar no trabalho no resultado a ser atingido na importância da divulgação do movimento da música do espiritismo na importância de nós naquela época como jovens incentivarmos outros jovens a fazer também a mesma coisa dizendo de forma muito clara que a gente estava pensando de forma muito pequena agindo como homens de pouca fé e essa mensagem foi antes ainda do lançamento antes ainda do lançamento ali no mesmo no mesmo momento da mensagem do Manuel Quintão mesmo dia mesmo mês foi logo uma sequência não nós tomamos conhecimento junto eu não me recordo se elas foram recebidas no mesmo instante de fato eu não me recordo mas nós tomamos conhecimento da mensagem do Leopoldo Machado no mesmo momento que tomamos conhecimento da mensagem do Manuel Quintão e essa segunda já foi um puxãozinho de orelha já foi já foi um puxãozinho de orelha bem mais agudo do que nos fez o Manuel Quintão né oportunamente eu acho que a gente pode trazê-lo aqui também para compartilhar com todo mundo mas depois desse puxão de orelha quem é que vem suavizar suavizando tudo veio o Meimei veio o Meimei né e aí nos trouxe os 20 textos né cujos 10 primeiras 10 primeiras gravações deram origem ao CD Sois Deuses Sois Deuses a gente vai inclusive colocar pode colocar um link aqui né aqui em cima as pessoas clicarem sim um card sim para a playlist né do CD Sois Deuses são belíssimas mensagens o CD Sois Deuses também pela psicografia do Newton Souza teve a inspiradíssima música do nosso né o piano o teclado né extremamente inspirado do Guto Pontes né que fez graciosamente né a sua participação nos doando as músicas né e inclusive nos doando a primeira tiragem do CD né e a intenção de Meimei era era através da produção de um CD de mensagens que seria muito mais facilmente vendido né nos ajudar financeiramente nos projetos do da divulgação do Parnaso diferentemente das mensagens do Parnaso que foram musicalizadas as mensagens dos Sois Deuses elas vieram para serem é lidas né lidas é foram 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 tiveram a minha locução com a com os teclados os pianos do Guto Pontes e ficou muito bonito o CD realmente ficou muito bonito e são mensagens também muito contundentes né apesar da ternura de Meimei da sua meiguice né do seu carinho mas são muito contundentes são muito atuais e esse CD ele foi lançado antes do Parnaso foi lançado concomitantemente o objetivo era que houvesse ali o financiamento né que houvesse ele foi produzido depois do lançamento do Parnaso né até porque a gente já tinha conquistado o financiamento vamos dizer assim né então ele foi lançado um pouco depois mas nos ajudou nos deu suporte para quitar o empréstimo em dólar né e foi um CD vendido totalmente dentro do meio espírita ou na época chegaram a levar para outras outras bancas livrarias lojas né naquela época tinha muitas lojas de CDs pois sim foi colocado na internet né a gente vendia naquela época pela internet então isso propiciou o acesso de pessoas não espíritas né e o CD teve essa coisa de e realmente por não ser música né ele atingiu outros públicos que não eram os públicos naturais do grupo AME né chegou ali a outros corações né e não e não era um CD que tratava de um conteúdo doutrinário espírita né Meimei nas suas mensagens nos seus deuses ela fala ao espírito imortal né ela coloca o ser na sua posição de espírito imortal né mas não é um CD que que traz uma doutrinação né dentro da nossa da codificação espírita de forma explícita né e ela também passou a mensagem dizendo que iriam ser enviadas essas esses poemas para ajudar no CD Parnassus sim foi bem interessante Meimei se aproximou do médium se apresentou e disse eu estou aqui para ajudar os meninos né e ela falou esse termo né me lembro muito bem do Newton nos dizendo isso eu estou aqui para ajudar os meninos né e o Newton falava isso com muita emoção né pela energia da Meimei né de Meimei e é muito interessante porque aí ela escreve um prefácio ao CD né e esse prefácio esse prefácio não está na nossa playlist eu acho até que poderíamos colocar lá esse prefácio né mas no CD nós gravamos o prefácio no CD Sois Deuses no CD Sois Deuses né tem as 10 mensagens e o prefácio ao CD né aonde ela explica as suas intenções com aquela com aquele trabalho né onde ela ela coloca né ela diz claramente né a sua intenção de apoiar o grupo naquela tarefa naquela missão de produção venda distribuição divulgação e você já fica com essa missão de subir essa mensagem vamos colocar o prefácio de Meimei é bem interessante ela fala de parceria no prefácio ela fala de parceria muito legal e a gente tem muita gratidão a Meimei por isso né muita muita gratidão então tivemos três mensagens direcionadas ajudando cobrando cobrando puxando as orelhas dando força foram somente essas três de forma ostensiva né assim essas três que eu me recorde essas três foram as que e assim e muito representativas né se a gente parar para pensar Manuel Quintão ninguém melhor do que ele viveu né o lançamento de Parnaso de Alentúmulo e as frustrações né da inércia né da cultura no sentido de absorver de forma plena aquela obra aquelas mensagens né então Manuel Quintão tem uma representatividade gigante na obra né no livro Parnaso de Alentúmulo então quando eu vi a mensagem de Manuel Quintão eu fiquei muito emocionado né porque para nós era era mais do que um puxão de orelha que foi né no sentido da nossa de buscarmos a humildade de buscarmos agir de forma consciente né do nosso papel de divulgadores da mensagem espírita através da música mas ele trazia ali a chancela né da importância da necessidade da divulgação daquela obra pela música né com autoridade de quem tinha uma uma relação muito próxima com o livro Parnaso de Alentúmulo né então aí se a gente pensa em Leopoldo Machado e o puxão de orelha dele foi muito bom muito oportuno né é outra figura né de um peso muito grande né um trabalhador com eu acho que como como nenhum outro no ambiente do movimento jovem artístico né então foi uma outra presença que pra nós foi nossa né nós quase não acreditávamos que estávamos levando um pequeno carão e conselho né foi uma corda né foi uma corda da compositora que tocou lá no no ensino ai foi ótimo foi a quequê né a quequê a corda a corda né então assim quer dizer outro outro viés né desse momento né da presença da espiritualidade né dessa vez com Leopoldo Machado um trabalhador da arte espírita né um divulgador da arte espírita no ambiente jovem né no contexto do colocar mesmo a viola nas costas e sair cantando e sair divulgando a doutrina espírita né e aí mei-mei né coroando essa parceria espiritual né com a sua doação a sua meiguice né então são três presenças né cuidando dos jovens né cuidando dos jovens expedito vamos falar agora das músicas certo a quinta música do CD é incognoscível eu fui recorrer aqui ao dicionário para entender o que é essa palavra aqui está dizendo o que é impossível conhecer é isso mesmo fala para a gente dessa música é o próprio nome já nos inquieta né então durante a leitura né o estudo do livro Parnaso ainda no processo lá de preparação na difícil tarefa né de escolher 16 textos né de uma obra tão densa tão longa né tão vasta com tanta gente boa maravilhosa né e cognoscível salto aos nossos olhos né nos desafiou já no nome né e o texto é belíssimo né é antero de quentá o espírito que nos trouxe a mensagem foi muito feliz na poesia e aí eu peço permissão para ler o soneto certo para o infinito Deus não representa a personalidade humanizada pelos seres terrenos inventada cheia às vezes de cólera violenta Deus não castiga o ser nem o isenta da dor que traz a alma lacerada nos pelourinhos negros de uma estrada de provação de angústia e de tormenta tudo fala de Deus nesse desterro da terra orbe da lágrima e do erro que entre anseios e angústias conheci mas quanto o vão mortal ainda se engana que em sua triste condição humana fez a essência de Deus igual a si lindo demais poético pra caramba e aí assim se a gente lembrar da questão número um de O Livro dos Espíritos quando Kardec pergunta o que é Deus a gente vai encontrar a resposta dos Espíritos de uma outra forma aqui na poesia de Antero de Quental quando ele quando ele faz e aí com o requinte do filósofo do poeta quando ele faz essa crítica a forma como nós humanizamos a ideia sobre Deus quando nós a forma como nós atribuímos a Deus as nossas virtudes e defeitos quanto o vão mortal ainda se engana que em sua triste condição humana fez a essência de Deus igual a si se a gente parar pra olhar em algumas denominações religiosas a gente ainda encontra o Deus do Antigo Testamento muitas vezes cheio de cólera cheio de rancor cheio de egoísmo cheio de vaidade com tudo aquilo que nós carregamos das nossas imperfeições e eu vou reforçar o que eu falei no primeiro programa ainda me surpreende conseguir colocar toda todo esse poema toda essa poesia musicalizada sem alterar sem retirar uma vírgula exatamente do que foi colocado pelo Ampero de Quintal e aí vem a virtude maravilhosa do nosso arranjador e compositor Tarsísio José de Lima a ele sempre o nosso muito obrigado sempre a nossa gratidão de estar tão próximo do Grupo Ami em outros projetos também mas nesse sobremaneira de forma completamente engajada né e aí no nosso primeiro programa a gente falou disso sim né a a a a beleza né da da partitura né que ele nos trouxe do arranjo que ele criou né colocando nas vozes colocando no arranjo nas notas né toda essa distinção entre a grandeza de Deus e a forma como Deus como nós concebemos Deus né é é perfeito é lindo né acho que vale a pena a gente ouvir com a com certeza vamos finalizar então esse nosso segundo encontro agradecendo aqui mais uma vez a presença de todos né pedindo mais uma vez para que curtam o nosso vídeo né entrem e sigam as nossas redes sociais grupo AME clube de arte essa parceria que nós estamos tendo aqui com o clube de arte esse nosso segundo programa do entre espíritos mais uma vez falando do CD Parnaso nós vamos então encerrar com a música incognoscível antero de quintal e tacismo você gratidão a todos vocês para o infinito Deus não representarás a personalidade humanizada pelos seres terrenos inventada cheia as vezes de de colhera violenta Deus não castiga o ser nem o isenta da dor que traz na alma macerada nos terrenos e nos terrenos de uma estrada de provação de angústia de tormenta tudo fala de Deus nascer destrego da vida ao vida lágrima e do erro que entre anseios e angústias conheci eu conheci mas quanto vão mortal ainda se engana que em sua triste condição humana fez a essência de Deus e diz Deus igual e diz Deus igual e diz Deus igual e diz Deus igual assim Deus 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 ! Deus 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 Inscreva-se em nosso canal Grupo AMO e Oficial E também no canal do Clube de Arte Conheça as nossas outras plataformas As nossas músicas que estão no Spotify No Diesel, no Apple No Youtube Music Compartilhe com seus amigos E nos seus grupos de WhatsApp